O semáforo está ficando aberto apenas 10 segundos aqui na rua do orfanato. 10 segundos eu acho que não dá nem para um caça atravessar em 10 segundos, quanto mais um ser humano. Os caminhões continuam utilizando a rua do orfanato para fugir do congestionamento da reanela. E a gente veio aqui documentar e realmente é verdade. O pessoal está sofrendo muito aqui os pedestres. Vamos esperar uma posição positiva da CET relacionada a esse assunto. Porque a gente está cansado de receber nota da CET informando que vai vir aqui analisar o local e que para eles está normal. Eu não posso acreditar que tem alguém na companhia de dinheiro e de tráfico que concorde que 10 segundos é tempo suficiente para um ser humano atravessar uma rua. E quanto mais uma pessoa deficiente, cadeirante, uma criança, um idoso, vê se vocês tomam vergonha na cara e tomam a providência decente com essa porcaria desse farol aqui. Porque já é a terceira vez que a gente vem aqui. A gente vai pegar isso aqui, vamos mandar para o Ministério Público, vamos mandar para a subprefeitura, para a prefeitura da cidade de São Paulo. E vamos colocar a boca no trombone, porque é impossível o que está acontecendo aqui na rua do orfanato. Hoje é 29 de outubro de 2013, são 3 horas da tarde. É uma vergonha o que o cidadão está passando aqui nesse cruzamento. 10 segundos de semáforo para a pessoa atravessar. Vou ficar documentando aqui o tempo que o semáforo fica aberto para o veículo e o tempo que o semáforo fica aberto para o pedestre. A nossa legislação é bem clara e específica quando diz que o pedestre tem a preferência. O ser humano tem que ter a preferência e não a máquina. E aqui não é o que está acontecendo. Eu vou registrar desde o início que o semáforo fecha, até a hora que ele abre para o veículo passar novamente. Para vocês verem a situação que o pedestre está passando aqui na rua do orfanato. Onde dezenas, centenas de pessoas estão reclamando. Olha lá, o farol fechou, os carros não param de passar. Agora vocês vão ver quantos segundos o semáforo já fechou. Aqui, está vendo? 10 segundos, já fechou o semáforo. Como é que um ser humano, um cidadão, pode atravessar uma via em 10 segundos? Me explica. Eu estou tentando descobrir aqui, mas eu não consegui. Se vocês conseguem da engenharia de tráfico, por favor. Agenda um horário conosco, entra em contato conosco pelo nosso e-mail. Marca um dia com a equipe técnica de vocês, a gente vai vir aqui. Para acompanhar vocês e ver se vocês dão um jeito de proibir desses caminhões passarem aqui na rua do orfanato. Poxa vida. A rua do orfanato é uma rua de duas pistas. Na paz de baixo tem três pistas, não passa caminhões. O que eles estão fazendo? Eles estão cortando o congestionamento da Inhamel e passando aqui. Quebrando o fio, entortando o poste, danificando o asfalto que não é resistente o suficiente. Não tem estrutura para suportar um trânsito pesado de caminhões desses. Então vê se vocês tomam a providência para ajudar a população aqui.